A transferência dos feirantes do bairro Verdão para outra área foi o principal tema da última audiência entre o governador Silvão Barbosa e o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, que falou da parceria entre os poderes para atender a população. Nós vamos fazer essa mudança, essa transferência e aí definitivamente resolver o problema de ter também uma feira para se comercializar os hortifúte grangeiro, incentivando a cadeia de produção na Baixada Cuiabana. Nos próximos 30 dias esperamos ter uma definição para que possamos implementar e até o mês de junho já ter definitivamente feito essa transferência para liberar a área para as obras da Copa. Quando os poderes trabalham unidos, quando a Prefeitura, o Governo do Estado trabalham unidos, certamente o resultado da população é muito melhor. Na audiência, o governador e o prefeito também discutiram outras parcerias, como a construção de um parque e do novo pronto-socorro de Cuiabá.